Campo Grande e Corumbá História louca de amor proibido Com gosto de pecado e sabor de perigo Te quero tanto, mas eu não te tenho Te amo tanto, mas eu não te toco Mas viajo fundo em seus olhos Me apaixonando pelas suas fotos Por que fui amar assim Alguém que não me pertence Por que a vida foi injusta com a gente Um amor impossível, caso proibido Me deixou perdido, tô louco, sozinho Coração bandido Por que fui amar assim Alguém que não me pertence Por que a vida foi injusta com a gente Um amor impossível, caso proibido Me deixou perdido, tô louco, sozinho Coração bandido E não sai da minha mente Te quero tanto, mas eu não te tenho Te amo tanto, mas eu não te toco Mas viajo fundo em seus olhos Me apaixonando pelas suas fotos Por que fui amar assim Alguém que não me pertence Por que a vida foi injusta com a gente Um amor impossível, caso proibido Me deixou perdido, tô louco, sozinho Coração bandido Por que fui amar assim Alguém que não me pertence Por que a vida foi injusta com a gente Um amor impossível, caso proibido Me deixou perdido, tô louco, sozinho Coração bandido E não sai da minha mente Não sai da minha mente E não sai da minha mente Campo Grande E Corumbá Com a participação de Mato Grosso e Magias Mato Grosso e Magias